Oi, pessoal! Vim aqui, né? Completamente diferente do que vocês vão ver no decorrer desse vídeo, porque a introdução desse vídeo em questão, eu acabei perdendo o arquivo, não sei o que aconteceu, porém perdi, e aí eu não mostrei dois livros que agora vão estar fora da caixinha pra vocês, mas achei que ainda assim é válido fazer essa introdução pra vocês antes de vocês verem eu realmente abrindo, né, as caixinhas deste unboxing. Vou começar mostrando esse nacional, o Jantar Secreto, do Rafael Montes, meu primeiro livro do autor. Eu gostei muito da edição que, embora não seja de capa dura, o corte, sabe, tem esse vermelho. É um livro da Companhia das Letras, né, publicado pela Companhia das Letras. Tô bem curiosa porque eu ouvi falar muito bem da escrita desse autor brasileiro, que eu admito pra vocês que eu não conhecia. Comprei pelo preço muito barato que eu paguei nele? Sim, comprei pelo preço muito barato, afinal eu peguei R$9,39 neste livro de Rafael Montes, porque ele ficou muito baratinho. E uma dica que eu vou dar no decorrer do vídeo, que foi o que me fez levar esse livro bem mais barato do que estava apresentado na Amazon, foi realmente o que me fez bater o martelo e falei, ah, beleza, bora aí pesquisar. Vi o canal Navegando, falando muito bem, numa resenha bem antiga dele, acho que de uns quatro anos atrás, falando sobre esse livro e que me interessou, me despertou realmente o interesse. Aí eu bati o martelo e levei Jantar Secreto. Esse livro eu comprei na Americana junto com outro livro que eu vou mostrar pra vocês. Esse outro é um box que eu comprei na Magazine Luiza, a primeira vez que eu compro livros na Magazine. E comprei essa edição especial que só é vendida na Magazine, só é vendida pelo site ou aplicativo da Magalu. E assim, é um box que, sabe, é um papelãozinho bem fajuto assim, sabe, tipo do George Orwell. Vi esse box na Amazon, então por isso que eu decidi levar, porque eu estava com muito interesse nessas edições de 1984 e eu achei ela muito linda. Ficou ali no meu radar e aí eu fiquei observando os preços. Eu sei que teve um momento que ficou bem baratinho na Amazon, porém eu ainda assim pensei e repensei e falei, não, vou esperar um pouquinho e aí quando eu soube que esse box em questão estava sendo vendido pela Magazine Luiza e exclusivamente na Magazine, eu falei, beleza, está num preço ok, legal, bacana e aí decidi comprar. O grande irmão está de olho em você. A folha de guarda é rosa. George Orwell, 1984. Nossa, que edição lindíssima. Olha os inícios de capítulo também. Tem fitilho e o fitilho é bem grossinho, que me surpreendeu bastante, está vendo? Um fitilho muito bonito, escrito George Orwell. Gostei muito da qualidade, é capa dura. Fazenda dos animais, mais conhecida como a Revolução dos Bichos. E assim, também muito linda essa edição. Todos os animais são iguais, mas alguns animais são mais iguais que outros. Olha essa lambada, muito fofíssima. Está de parabéns porque, sério, está uma edição muito bonita de A Fazenda dos Animais ou mais conhecida como A Revolução dos Bichos. Então, bora aí para o continuar desse vídeo completamente diferente para vocês. Porque quando eu fui sentar para editar, que eu vi que eu tinha perdido o iniciar, né? A introdução, essa introdução que eu estou fazendo para vocês, eu falei, putz, eu não mostrei esses outros dois livros que faz parte desse unboxing para vocês. Então, bora aí continuar com o vídeo. Se gostarem, não esqueçam do seu gostei. É muito importante de se inscrever aqui embaixo. Se você for novo por aqui, eu ia ir com o unboxing. Mas a minha câmera deu pau ali no cartão, o cartão deu um probleminha e aí parou de gravar e eu falando e abrindo a caixinha, que é essa aqui em questão. Que eu não terminei de falar, que eu peguei 10h46 nesse livro aqui em questão. Eu ouvi bastante críticas positivas a respeito desse livro e ele estava na minha wishlist da Amazon. Que, aliás, eu vou deixar aqui embaixo para vocês, na descrição, a minha wishlist. Caso, não sei, né? Vocês queiram me presentear com algum livro, alguma coisa nesse sentido. A minha wishlist fica aqui na descrição. E aí, esse livro estava lá e eu fiquei, tipo, gente, eu não acredito que ele abaixou tanto. Ele ficou por R$18, se eu não me engano, na Amazon. E uma dica que eu dou para vocês, gente. Se a Amazon coloca um preço, como aconteceu com o livro Jantar Secreto, do Rafael Montes, que ficou por R$18, aí depois abaixou para R$14. Eu fui na Submarino, fui na Shoptime, que estava dando cupom de desconto. E apliquei e consegui pagar. Por isso eu paguei tão baratinho, porque eu comprei junto o Jantar Secreto, junto com esse livro aqui em questão. Então, eu acabei conseguindo pagar somente R$10,46 nesse livro aqui. E nada menos do que R$9,39 no do Rafael Montes. A dica que eu dou é, a Amazon lançou uma promoção no livro, um valor X, bem assim, barato, por assim dizer. Vai na Ana Submarino, na Shoptime ou na Americanas, que geralmente eles colocam tete a tete ali com a Amazon. Para tentar, obviamente, levar o consumidor. Bem simples, mas a capa é muito fofa, muito, muito bonita mesmo. A diagramação é muito confortável, é gostosinho, abre muito bem. Então, eu creio que vai ser uma leitura bem gostosa. E aqui diz que tem conteúdo adulto. Então, sempre veja a classificação indicativa dos livros. Próxima caixinha. E essa daqui é da Submarino e veio muito bem embaladinha, dona Sub. Esse livro eu paguei muito baratinho, gente. Esse livro ficou por R$24,00. Aí depois abaixou pra R$19,00. Aí depois abaixou pra R$18,00. E aí foi quando eu apliquei esse cupom de desconto. E por isso esse livro saiu por mim, por essa bagatela na Submarino. Que é, obviamente, né, Amores Verdadeiros, da Taylor Jenkins Reid. A diagramação é a mesma de Os Sete Maridos. Sei que eu vou gostar, né? Porque, enfim, amei Os Sete Maridos de Evelyn Hugo. Esse livro aqui em questão é da Submarino, essa caixinha, né? Eu não tô mostrando a caixinha pra vocês, não é mesmo? E esse aqui me saiu por R$14,76. A Per Collins arrasa nas edições, né? Eu, pelo menos, acho linda as edições que eu tenho deles, dos livros do Tolkien. Eu adquiri nada menos do que A Senhora Ágatha Christie e O Assassinato no Expresso do Oriente. Eu já assisti a adaptação, não curti tanto a adaptação, assim, sendo sincera com vocês. Mas tô bem ansiosa porque eu já tive o contato prévio, né? Com um livro que, aliás, foi o primeiro livro publicado pela Ágatha Christie. Que eu vendi na minha lojinha da Shopee. Se vocês não sabem, eu tenho uma lojinha na Shopee, eu vou deixar ela aqui na descrição pra vocês. Publicado originalmente em 1934. Edição belíssima e muito bonitinha. Olha essa lombada, imagina na estante. Vai ficar uma graça e é o meu primeiro livro nessa edição da Ágatha Christie. Eu sei que tem mais coisas da Ágatha por vir, tá? Eu comprei mais um outro livrinho dela. Temos aqui uma caixona da Submarino. E aqui tudo me saiu por 30 reais e 77 centavos. A caixa tem dois livros, se eu não me engano. Nossa, gente, tá muito calor. Jesus amado, eu tô sem ventilador ligado. Dois livros, isso mesmo. Temos aqui o outro de Dona Ágatha Christie. Morte no Nilo. Vai sair a adaptação e eu quero muito, muito assistir a adaptação. Porque tem um elenco, assim, maravilhoso. Porém, eu quero ler o livro antes. Nossa, essas edições da HarperCollins tá lindíssimas. Essa edição que linda. Nossa, gente, a HarperCollins tá arrasando nessas edições. Esse aqui foi publicado originalmente em 1937. Morte no Nilo, da Ágatha, foi tradução do Érico Assis. E é essa edição maravilhosa, com essa diagramação perfeitíssima da HarperCollins. Vou fazer, sim, coleção da Ágatha nessas edições da HarperCollins. Olha que belíssimo, vai ficar na estante. E começando aí uma mini coleção de Dona Ágatha Christie. Também me saiu muito baratinho. É Trono de Vido de Ninguém Menos do que a Dona Sarah J. Maas. O volume 1. Eu nunca li essa série de livros. E eu sei que tem muita gente que fala muito bem, até melhor desse livro do que de Akotá. Que eu mostrei pra vocês no vídeo de Book Hall, que eu comprei edição de luxo e tudo mais. E, assim, fiquei muito interessada. Porque, né, nos dois livros, Morte no Nilo e esse aqui, eu paguei 30 reais nos dois em conjunto. Então, assim, separadamente eu vou deixar aqui na tela quanto cada livro me saiu. No final vem todos os livros dessa série. Eu sei que o pessoal fala que tem que começar pela Lâmina da Assassina, né? Pra saber um pouco mais da história da protagonista desse livro e dessa série, trazida pela Sarah J. Maas. Próxima caixona. Esse one box, gente, vai ser muito grande, né? Nossa, uma caixona enorme dessa. Pra dois livros finíssimos. Vou deixar o preço individual de cada livro que eu paguei. Do senhor Stephen King. Sim, nada menos do que Stephen King. Escuridão total sem estrelas da editora Suma. Essa edição eu tava querendo. Olha esse corte, gente. Que divino. Há muito tempo. Barulhinho. Esse cheiro de livro novo. As edições da Suma do Stephen King são bem simples. Não são ó, não tem ilustração nem nada nesse sentido. Mas a diagramação é muito maravilhosa, né? É muito confortável. E, obviamente, minha coleção de Stephen King só tá crescendo, né? Até porque o segundo livro dessa caixa é nada menos do que depois também do Stephen King, né? Ai, eu cortei o livro? E ediçãozinha também finíssimo. Parece Joyland. Bem confortável. Porém, eu vou demorar pra ler esse livro aqui em questão. Até porque eu estou no projeto Cronologia King. Então, assim, demorar um pouquinho pra fazer a leitura de depois do Stephen King. Essa próxima caixinha aqui é da Shoptime. E aqui tem um livro que me custou R$10,44. Como eu falei pra vocês, gente, temos muita caixinha, né? Muita coisa. Pessoa que enlouqueceu, pirou, legal, nessas promos de janeiro. Nesses saldões de livros de janeiro. Nossa, eu acho que eu sei que livro é esse. Esse aqui é Anne de Ingleside. Era o último livro da minha coleção da Anne que eu precisava pra completar. E agora, sim, dar continuidade sem ter aquele medo, aquele perigo de, tipo, assim, não tenho o próximo, não tenho o outro. É uma edição da Príncipe de capa dura que eu gosto bastante. Eu tenho algumas outras versões desses livros publicados pela Príncipe, capa dura e não capa dura. Esse aqui é o sexto livro da série. Assim, a capa é belíssima, né? Essa aqui é da Americanas e esse livro me saiu por R$23,95. Isso aqui eu não lembro. Na verdade, esse livro não me saiu por R$23. Eu vou deixar aqui o valor final que eu tive na compra desse livro porque eu ganhei cashback no AMI. Então, esse livro não me saiu por R$23,95. Falando de Salen, o segundo livro em ordem cronológica publicada pelo Stephen King. E esse livro me saiu muito baratinho e ele nunca fica barato, assim. Quem é fã, quem acompanha os livros, assim, do Stephen King sabe que Stephen King, por menos de R$30,00, já é muita bagatela. Já é muito baratíssimo. Esse livro em questão, principalmente, porque geralmente ele fica por R$53,49. Eu já vi ele menor valor R$45,00, então eu ficava naquela coisa, tipo, caraca, muito caro num único livro. E aí eu fiquei esperando, aguardando até que ele abaixou. Fiquei o cupom de desconto e livros a partir de R$30,00 na Americanas estavam saindo com frete grátis. Então, como ele estava nessa faixa, eu não paguei o frete por ele e ainda recebi cashback no AMI. Então, assim, nossa, apaixonada. Mais um pra minha coleção, obviamente, do Stephen King, diagramação suma, perfeita. E essa capa aqui é muito bonita. Não sei se, assim, tem pessoas que podem não gostar, mas essa capa aqui até que é bonita. E ele foi publicado, originalmente, com o nome de A Hora do Vampiro. Próxima, da Shoptime. E esse aqui me saiu por R$24,66. É também mais um livro. Eu completei toda a minha série. Eu acho que as últimas caixas são dessa série, que é nada menos do que Harry Potter. Eles são dessas edições da editora Roco. Harry Potter. Esse aqui eu peguei R$20,70. Harry Potter e as Relíquias da Morte. Esse aqui é o sétimo livro, porque eu tenho o sexto livro também. Eu peguei uma promoção e aí eu já tinha o sexto livro. Então, eu acho que os últimos são exatamente esses. Nossa, essas edições são muito lindas. Muito maravilhosas, né? A Relíquias da Morte. Esse daqui foi da Shoptime e me saiu por R$25,90. O time eu não ganhei cashback no ano. Infelizmente, eu não tinha cashback. O último livro que eu precisava para completar a minha coleção, o quinto livro, é a Ordem da Fênix, também nessa edição. Nossa, ele é bem grandão. Esses últimos livros são muito grandes. Enalteçam esse vídeo, dando like e se inscrevendo neste canal, porque a pessoa aqui, ó, está literalmente suando a camisa para gravar esse vídeo. Maravilhosa essa edição, né? E é bem grossinho, aliás, olha. Parece que vai engrossando, tá vendo? A lixinha deste mega, ultra, enorme o unboxing para vocês. Ah! Gente, esse aqui me saiu por R$29,95. A publicação me indicaram no vídeo, acho que foi no meu vídeo de coleção do Stephen King. Se eu não me engano, acho que foi nesse vídeo. E me indicaram que eu lesse esse livro do Stephen King em novembro de 63. Falam muito bem desse livro. As pessoas falam super, super bem da escrita do King nesse livro. E aí eu decidi comprar e me indicaram também como foi exatamente o que aconteceu com o Joyland. Então eu decidi investir até porque, né, R$29,95 num livro que geralmente, geralmente é R$69 ou R$79. Então, assim, muito baratinho. Como eu sempre costumo falar, a King por menos de 30 é bagatela. Nossa, Nola, eu tô sonhando muito. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo de unboxing para vocês. Se vocês gostaram, não esqueça, deixa aquele gostei aqui embaixo para mim. Isso é muito importante na divulgação. E se tu for novo por aqui, eu te convido a se inscrever e ativar o sininho, ó. Se tu não perde nenhum vídeo novo. Beijos e a gente se vê no próximo vídeo aqui do canal. Tchau! Tchau! Tchau!